Hoje falaremos de um tema que nem sempre é muito bem compreendido por quem não atua diretamente nele, mas que é de suma importância. Iluminação, o que temos de novo? Afinal, sem uma boa iluminação do SET, não teremos como resultado um produto de qualidade. Bem-vindos ao SETXPIRC Academy. O olho humano, a gente sabe que tudo é subjetivo. Eu, por exemplo, tenho um olho diferente do outro em termos de cor. Acho que todo mundo é assim. Fecho um olho, tem uma cor, abro outra cor. Então, o meu olho direito, por exemplo, é mais quente, ele é mais tung. Ele tem um ambarzinho aqui no meu. Quando a gente cruza os dois, fica uma temperatura de cor bacana. Uma informação que eu não sei se todo mundo sabe, um ser humano que tem acuidade para cor, ele vê diferenças abaixo de 0,3%. Então, é muito pequena a diferença para quem tem acuidade visual com cor. Também aqui, já falamos, características dele. Vantagem desse refletor? Ele já está preparado para ter metadados de posicionamento. Então, eu coloco ele lá no estúdio, fiz uma dramaturgia e troquei o meu estúdio, por exemplo, e quando eu coloco lá, eu mando o software rodar e ele fica exatamente na mesma posição. Ele tem um GPS. Então, eu ponho todo mundo, eles vão voltar todos para a mesma posição. Eu sei que nos estúdios pantográficos, automatizados, em tese, eu volto às mesmas condições. Já tem isso há bastante tempo. Poucos estúdios no Brasil têm essa possibilidade. Só que esse, ele tem também o controle físico, do refletor. Ele vai dar posicionamentos físicos do refletor. Então, se ele estava mais para lá, mais para cá, mais assim, mais assado, tudo isso vai ficar metrificado e vai ser colocado no metadados. A mesma coisa, olha aqui as possibilidades que eu tenho com ele. Então, eu tenho ele normal, eu tenho o softbox, eu tenho o domo, que eu estou chamando de balão, é o domo. Eu tenho a projeção e eu tenho o fresnel. O que é a projeção? O bonitinho também tem uma espécie de elipsoidal. Então, eu tenho as facas com a possibilidade de colocar os globos, que já está vindo aí. O que eu acho que faltou aqui? Faltou ele virar um moving light. Faltou essa frente, ter os controles de facas eletrônicas que o moving tem, que é uma maravilha, né? Eu controlo tudo lá da mesa. Corta aqui, põe para lá, aperte um pouquinho, não precisa ficar lá. Não, é tudo aqui na mesa. E soft, mais soft, menos soft, mais duro, menos duro, para frente, para trás, tudo na mesa. Então, isso facilita muito. Mas ele já veio com a possibilidade do elipso, do octógono, do domo e da lente normal dele, aberta fresnel, e mais ele normal, puro, que você coloca os cones com ângulos diferentes de luz. E olha que set lindo, gente! Quantos refletores... Olha o tamanho desse set aí, né? Muito grande. Mas olha quantos refletores tem aqui nesse set. Três. Eu tenho aqui uma luz de fundo fria. Eu tenho aqui um iluminando um rebatedor com uma luz quente. Então, a luz está vindo meio de trás, de cima. Está dando esse âmbar aqui, esse dourado. E tem um balão aqui fazendo o key light, a luz principal, de chão, né? Praticamente, de baixo para cima dessa personagem. Três luzes num set de dramaturgia, toda controlada, toda por aplicativos, né? Ele tem um controle remoto que se desloca, vou mostrar aqui, e pode ser controlado também por aplicativos, tá? Um set de TV, né? Contando aqui, na minha contabilidade, com quatro refletores de frente, dois com softbox, e lá atrás, a gente tem lá um Sky Panel, que é simplesmente o refletor da ARRI, que acabou de ganhar o Emmy de Engenharia, né? O prêmio da televisão americana como desenvolvimento tecnológico de engenharia para audiovisual, que também deu uma revolucionada. Foi o primeiro grande LED preciso do mercado, o primeiro grande LED controlável, o primeiro grande LED que virou moda nos sets de publicidade, de cinema, como foi lá há anos atrás, as fontes Kino, né? O que a Kino Flow foi lá atrás, hoje os Sky Panels são. E eu acredito que um pouquinho mais para frente, o Orbiter talvez venha a ser também. Aqui, conectividade de comandos dele, olha a quantidade de conectividade que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma conectividade duas LAN para Ethernet, para controle VIP, eu tenho entrada e saída de DNX, porque eu vou fazendo looping entre os refletores, né? Que é um facility dos moving lights, a pessoa ficou passando um canal para cada um, né? Eu faço conexão de um para outro lá em cima no grid, eu tenho muito menos cabos, eu tenho aqui duas conectividades USB, uma USB-C, para ligar aqui, inclusive, meu próprio celular, e um cartãozinho SD, para eu gravar programações e recolher, guardar os metadados das minhas informações. Tem até uma conexão nova, que é um plugue Lemo, que é um plugue de câmeras de cinema, de metadados também, mas existem vários usos para o Lemo, e ele está colocado no refletor sem ter um uso ainda hoje factível, é para o futuro. Tecnologias a serem implementadas no equipamento, tá? E olha aqui, né? Que solução bacana essa aqui da esquerda, tem até de seis, aquilo que você mostrou que são os aglomerados, né? De refletores. Se eu ponho seis desses, eu passo a ter um super ataque, eu passo a ter um refletor de alta performance, claro, eu não posso fazer ele com quatro sombras, né? Vou colocar algum tipo de suavização aqui, ou posso abrir os focos dele, desfocar um em cima do outro e fazer uma grande fonte de grande ataque, e aqui mais explicitado o QLM, né? Quick Lighting Mont, que é esta lente com as facas formando um elipso, né? Um refletor mais para efeitos. E aqui eu tenho o futuro que ele se propõe, que é um controle mundial, que eu posso ter controle de mesas, da minha central de monitoração, da minha mesa de controle de luz, dos meus devices de luz, das minhas luminárias DMX e RDM e luminárias IP. E aí eu fiquei pensando numa coisa, eu usei numa palestra, não faz muito tempo, como exemplo, uma transmissão do festival musical Eurovision, que é um grande festival anual feito na Europa, que transmite vários países e tem audições em vários países do mundo. E aí o que você percebia? As diferentes colorimetrias de cada país. Com um sistema como esse, eu poderia fazer um ajuste na sede dessa emissora, ou desse grupo produtor desse evento e controlar todas as luzes de cinco, seis, dez países de um único lugar. Isso eu acho fantástico. Ou uma emissora de televisão que queira ter uma cara. Já houve uma certa emissora brasileira, há um tempo atrás, que queria ter uma cara. E tinha, mais ou menos, né? Até que aparecia um programa de entrevistas, chamado de Talk Show, que mudou a cara dessa emissora e deu um look diferente, né? E falou, opa, temos um look diferente aqui. Alguém deixou alguém trabalhar, né? De maneira diferente, fora da sede. Depois isso tudo desandou. Você passou a ver um telejornal com uma cara, outra com outra, um Talk Show com uma cara, um programa de auditório com uma cara, outro programa de auditório com outra cara. Caras diferentes. Se tem uma coisa que eu admiro na televisão americana, é o seu padrão de colorimetria. É impressionante, né? Eles têm um vício de look, de pele. E, aliás, o Walter falou sobre isso e é uma coisa que eu gostaria de, aqui no final da minha apresentação, colocar dois conceitos. A boa qualidade da luz vai me determinar uma boa qualidade de pele. E a minha boa qualidade de pele significa que eu posso ter uma excelente possibilidade de trabalho da pós-produção, principalmente correção de cor. E o que eu acho que falta? Nos sets de cinema, isso é um pouco tímido ainda, mas eu hoje posso controlar. Eu tenho um de IT, eu consigo fazer uma correção de cor no set e comunicar com a câmera ao ouvir, enquanto ela está gravando e ela já grava no metadados essa cor. Aplico um LUT, por exemplo, para o 709, né? Que eu sou meio obrigado a fazer para o REC 709, mas aplico um LUT e um LUT. E isso vai encapsulado no metadados, que eu posso gerar os proxys para edição, com ele ou não, mas o meu arquivo RAW base limpo está sempre lá preservado. Acredito eu que, num futuro não muito distante, as câmeras de televisão, as câmeras de broadcasting, venham a ter essa possibilidade. E aí eu poderia comandar não só a luz, como todo o look das minhas câmeras, de uma forma centralizada, e fazendo uma pré-correção de cor e colocando isso ao vivo nas câmeras de televisão, nos programas, ajudando a fazer uma uniformização, ou não, ou uma estetização diferenciada em cada projeto, em cada programa. Então, eu acho que isso é um caminho que a gente tem que olhar e observar. Muita besteira foi feita nos sets, por pessoas também desqualificadas para fazer correção de cor, que eram mais loggers do que coloristas. Então, muita porcaria foi aplicada, e aí isso vinha até a pós-produção. Quando chegava na correção de cor final, era uma briga, porque o diretor viu aquela imagem durante meses na montagem, e ela era uma imagem errada. Então, pensar que eu tenho que trabalhar com os espaços de cor, e como último, para fechar, a gente está num processo de mudança do nosso espaço de reprodução.